Eu vou mais baixo do que eu Mas o Joãozinho vai receber essa linda e maravilhosa fruta Mas tem uma condição Eu vou dar a fruta pra ele, mas ele tem que pedir um açaí pra mim hoje Peça até dois Não, dois pra mim Tá, então peça Você vai ter que comer tudo Então amorzinho, faça as honras Tome essa fruta Que eu particularmente nunca tinha visto ela Eu vou te dar um presente também, Tó Ah, não quero É que tipo assim Eu, eu, a Control Que é tipo assim, a Laura falou Ah, ela é uma das melhores frutas do jogo Eu não vejo muita gente usando ela Porque ela é a segunda fruta mais cara do jogo Se eu não me engano, na atualização 14 Que foi a última, que veio a Dragão Até certo ponto só tinha ela Ela era a primeira Então ela era, a Control era a mais forte do jogo É porque a gente entende assim, né amor Eu não sei você, mas eu entendo assim Que o jogo vende a melhor mais caro Não faria sentido ela colocar uma fruta cocô E vender tipo, a dois milhões Dois bilhões E vender tipo, a mais top por dez mil Não faria sentido Então por isso que a gente entende Por isso que eu falo, gente As frutas podem ser ótimas, maravilhosas, boas Mas eu acho que depende da ocasião A minha ocasião, no que eu quero Meu objetivo, eu acho que tem frutas melhores Do que a... É, compra o que fala? É, o Ope Openomi Que a Ope Openomi Então assim, eu vou continuar com a Rumble É uma fruta que tá me possibilitando muito A upar rápido Vocês tão vendo a evolução E o Joãozinho nunca comeu ela E eu acho que o Joãozinho já tá num nível Que ele se comer qualquer fruta Ele upa, velho É, é, não, é que tipo assim Eu já tô level máximo Não tem como eu upar mais E aí... Ah, tem o máximo? Tem, não existe Não tem como mais upar Agora só vai liberar na próxima atualização Que inclusive está próxima Ai meu Deus Então, tipo assim Eu já tô no máximo Não tem como mais upar Então tipo assim Por exemplo Uma fruta alogia pra mim Não significa mais nada Pra você significa muito Muito Porque você upa bem mais fácil Com uma fruta alogia Inclusive eu tô até com a tipo Com a Light aqui Que eu tinha experimentado uma outra fruta Lá no meu vídeo E assim Eu agora posso comer qualquer fruta Porque literalmente A fruta vai ser usada apenas Pra derrotar boss E derrotar player E fazer ride Não vai ser mais pra tipo Pra farmar Então tipo E era uma fruta que ele queria também, gente Então nada mais, nada menos Que eu tô dando um presentão É, e aí eu falei assim Não, vou pegar essa fruta Porque, né Não, tipo assim Presente não se nega, João Paulo É Independente de tudo É, eu posso comer, posso comer Qualquer fruta de presente Você iria pegar sim, senhor Ia, ia Você fica com ela na mão Porque você fica tão bonitinho Soltando glitter Come Ai, ele comeu Ixi, deu a verter na barriga Posso? Posso? Pode Tá, tem uma tecla aqui Z Ah, eu já vi essa fruta Eu já vi esse ataque Eita Tá, poxa Mas isso faz o que? Você podia aceitar meu aliado, né? É, porque eu tô tomando dano Pera, pera, Zé Mano, isso aqui abre, tipo, uma barreira? É, tipo Aqui é o lugar que eu consigo usar a minha fruta Ai, que da hora Tipo, só que eu consigo mudar de área bem rapidão Tipo assim, não é algo Ai, meu Deus Sai da sua barreira Não, já desativa E ativa de novo Mano, que da hora Mas como você cria essa barreira em volta? Não sei Olha eu cortando as coisas Mano, que massa Eu vou cortar O dia que eu derrotei o Shanks Que eu precisei ir em outro servidor Porque o Shanks O João tinha matado ele sem querer Tudo Eu vim aqui nessa ilha mesmo Do macaco Que é onde fica o Shanks, obviamente E tinha um cara usando essa melda aqui E eu tava morrendo toda hora Que eu entrava dentro desse negócio E eu não tava entendendo o que que era Agora eu entendi Amor Que massa Amor, tu tá devastando a floresta É, eu tô jogando lá na água Caraca Mas e os negocinhos aqui? Você não consegue atar com a luz mamaco? Consigo, olha aqui Gente A animação dela é muito louca Eu acho que é a mais doida de animação Cipa, hein? Olha isso É muito da hora Amor, sabe o que que é o mais da hora? Eu acho que o Monteiro agora tá lá Quase pegando o level 700 Eu podia matar ela com ele Com ela Não, ele é Onde que ele tá? Ele tá lá na fonte Na fonte? É, dá pra gente ir de banana boat Vamos na fonte de banana boat então Ai gente Ó, lembrando Quero falar pra vocês Que os meninos Estão se esforçando tanto Pra pegar level 700 Eles ficam Onde você tá? Eu vim aqui na ilha da frente Porque aí não tem Mas amor Antes de falar qualquer coisa O que o pessoal fala Que eu sou mal agradecido Muito obrigado Pela sua fruta De nada Ela é incrível Igual você Eu adorei esse presentão Não poderia estar menos feliz Porque agora Eu tenho 350 de maestria Pra ocupar Aqui amor Eu tenho pelo menos Alguma coisa pra me ocupar Por um belo tempo E com certeza gente Se vocês querem ver A evolução do João Dentro dessa fruta E como vai funcionar Ele acabou de atolar o Marco Vai lá no canal dele Provavelmente vocês já conheçam Mas quem não conhece Tá aqui na descrição O canal do Monteiro Que a gente vai matar ele agora Jú de ação Vai lá também no canal dele Comenta O que eles podem comentar amor? É Solado Easy Vocês viram aí um pouco Do pedaço né Dessa jornada Pra mim ter ganhado a Gravity Pra também né Vocês não entenderem Que foi do nada Tá bom? Então mano Se você ainda não é inscrito No meu canal Se inscreva Ative as notificações E compartilhe esse vídeo Com o amigo Beleza? Porque hoje mano Tamo iniciando aqui Mais um vídeo top Pra vocês E cara Mais um vídeo aqui né Daquele jeitão Que vocês já estão acostumados Né meu querido? Vídeão de fruta nova Segunda melhor fruta do jogo Como eu tinha explicado Lá no vídeo da Lara Mano Inclusive vai lá ver Que aconteceu umas coisas Bem engraçadas Eu tenho certeza Que você vai gostar Deixa eu ver se o Jeremy Tá aqui Não, não tá Então já vou dar ali Do Vasari Porque hoje eu quero É maestria mano Eu quero é maestria Eu não sei se eu consigo Derrotar o O Boazão final Só com isso aqui mano Mas eu posso ir lá Testar Eu vou ver O problema é que é uma jornada Muito grande mano Eu vou tentar ir derrotando Todos os bosses aqui E tal Inclusive tem esses vídeos Que muita gente faz né Derrotando os bosses aí Com fruta X Com tal coisa Se vocês quiserem mano Comentem aí Que eu posso também Fazer esses vídeos tá Porque agora eu tô level 1525 Então a possibilidade é grande Tem muita coisa Que eu tenho pra fazer Mas ao mesmo tempo É São coisas difíceis aí Eu posso fazer várias coisas Posso né Deixa eu ver aqui O Diamond tá aqui Beleza Mas é o seguinte rapaziada Deixa eu já vir aqui ó Vleche Mas como eu tava falando Pra vocês mano É Opa Deixa eu ativar Todas as minhas coisas aqui É A Gravy é a segunda melhor fruta Do jogo em questão de money Tá Tipo assim Eu tô falando isso em money E acredito que ela é muito forte Também né mano Ela não deve ser uma fruta ruim Tá Longe disso né mano Eu não acho que ela deve ser Uma fruta fraca Deixa eu ver se eu mato ele Não matei Cara Bem que é um ataque rápido né véi É um ataque Razoavelmente rápido Matamos Vamos pegar uma maestria braba agora Isso é bom demais Maestria 78 E cara Como eu tô falando pra vocês É Basicamente né mano Agora a gente pode fazer muito mais coisa Isso abre um leque gigantesco A Gravy é uma fruta excelente mano Excelente Eu queria já faz um tempo testar ela E agora graças a Laurinha Eu tenho essa possibilidade Mano Eu nunca nem peguei Dragon E nunca nem peguei Gravy na loja Se um dia eu pegar Pode ter certeza que eu vou retribuir ela Por esse favorzão Porque mano É uma Gravy Não é qualquer Não é pouca bosta não É muita bosta Tá ligado É um negócio low Então eu já vou loucão aqui no No meninão aqui Ele já tá aqui já Deixa eu fazer o seguinte Pera Ativa aqui Eu queria entender Por que que eu Parei de apertar ali o C mano Sendo que eu não parei Aí tem esse ataque dele Que é Que não deixa eu usar Meu Meu hack da visão mano Eita Caí aqui Vorta Já toma ali do Nossa Mandou eu longe Tá Agora a gente usa a minha Gravy Nossa Jogou do Meteoro Hihi Nossa Mandou eu longe mano Foi meu parceiro Easy peasy Nossa 101 já mano 101 101 Vamos derrotando Vamos derrotando Tem mais onde pra gente derrotar aqui Que é pertinho Tem Ah tem o final aquizão já mano Já vamos nele já Pegar uma maestria insana nele Vamos ver se eu vou conseguir derrotar ele Facinho né mano Até porque eu Eu tentei derrotar com a Ice E foi meio tenso Mas eu não acho que a Ice Seja melhor pra isso E também é aquele negócio né Hoje em dia não tem ideia Sá João A Light é melhor Porque mano Eu não preciso mais de Logia Tá ligado Eu não preciso mais upar Se eu quiser farmar uma grana Eu pego qualquer Logia ali Coloco um estilo de luta E deixo farmando Agora Não preciso mais de Logia E mesmo assim Acho que talvez se eu colocar Num bicho fraquinho Não Aí também não né Aí a gente compra uma Logiazinha ali qualquer E tá Mac Macizada Caramba Mano Eu sabia que eu ia gostar bastante Da Control Eu tô falando Gravity Mas é controle né mano Ai ai Tudo errado Bom level 101 Só espero que ele esteja ali né Cara eu posso pegar a missão mesmo Tando level máximo Porque eu pego a missão pelo Money Ó 12k de Money Já é um agregamento aí né Já é um agregamento já fi Só espero que ele esteja lá Deixa eu ver Tá ali Mac Já vou chegar como V T Nossa nem tô mudando mano Toma Bicudão Toma Bicudão Toma sequência de chutão Toma Bicudovski Já toma Ai Ah não não Quero ficar aqui dentro do meu circo Já sai fora rapaz Queria me puxar aí Não Não vai pegar um nessa Nessa badarosca aí não fi Hihi Oxi Ah tá aqui Sai fora Que susto Errou Cara Ele pode invocar Você é a biche mano Invocou Nossa Você é a biche que é o crime mano Ah Eu ativei na hora do grito mano Perdi meu Meu diabo mano Você mandei longe Sai fora mano Você é a biche mó Mó Jonga mano Nossa Sai fora Nossa Tomei muito dano Nossa O mitilto é tudo Véi Nossa mano Ah eu vou Nossa mano Que raiva Nossa Fiquei pistola agora Em mano Nossa Devia ter salvado Spawpoint lá Véi Nossa Mano Fiquei brabo Véi Ô maluco Mano Que merda Velho Era só um hit Cara Eu poderia até ter batido mais com a black lag Só que mano Se eu ficasse batendo ali com a black lag Eu poderia pegar a maestria Pra black lag Não era isso que eu queria E lá vai o cão arrependido Com o rabo entre as pernas Que merda Mano Eu até tentei Fiquei tentando apertar o R pra ir Não vai mano Nossa Que porcaria mano A go não é boa pra matar Boss não Mas pô Tô com uma habilidade apenas Da control Então tipo assim Tem aí meu 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 Contra argumento Entendeu Bom mas né Tem que correr mano 350 de maestria Bassadíssimo demais Eu quero muito ver Esse teletransporte Faca de eco Tem essa que eu ainda não Eu sei que tem umas coisinhas a mais Que eu consigo fazer Tipo com a controle Eu depois vou mostrar isso pra vocês Que foi algumas coisas que eu aprendi Enquanto eu tava dando uma brincada Mas mano Fiquei chateadaço agora hein mano Sabe quando você Você sabe que você perdeu tempo Porque agora mano Eu vou ter que derrotar ele tudo de novo mano E eu tinha Pá Tinha pegado e ido bem contra ele mano Mas Zoado isso daí cara Aquela se a bicha é o que mata mano Também né Por que que eu não salvei esse palponte Mano Essa minha mania Eu não gosto de ficar salvando esse palponte Tá ligado Aí já toma na lata Pra largar a mão desse idiota Já toma Já toma ali Sai fora Nossa já invocou essa bicha mano Isso já era pra mim Mano não desvia desse negócio véi Nossa que raiva que eu tô de você hein mano Você vai pra longe também Você é bicho besta Calma João Não perde o A razão meu querido Tô mandando o bicho longe Não tá nem Oxi Ah vai ficar escondido Atrás da pedra Então Ai já apareceu de novo Essa bicha não Ah tá Aquilo ali foi só o barulho da Nossa Deitou aqui hein Cadê ele Nossa Toma Cara me destabilizei Me destabilizei Desviei Boa Tá Eu acho que se eu tomar mais um dessa bicha eu morro Tá Desviei Boa Só mais um Aí caramba Nossa Ainda ganhei um Dragon Trident Vou matar essa Nossa Eu vou Não Não vou matar Porque isso aqui não me dá nada Véi Fica aí ô Bicha feia Mano Peguei uma quantidade de maestria Da hora até hein mano Mas o que eu tinha falado pra vocês Que foi uma coisa que eu Que eu acabei desenrolando aí mano É que é o seguinte Por exemplo aqui ó Vem cá ô Senhor da peste Nossa mano Tô muito dano velho Sem logueia rapaziada Não dá pra Não dá pra opar mano Tipo um bagulho que eu descobri ó Abri aqui Corto Seguro E eu posso soltar onde eu quiser ó Depois eu mostro direito É porque agora ó Pera aí ó Cortei aqui ó Posso ficar segurando Nossa Morri Mano Eles são muito fortes cara Não dá Mas ó O que eu tô querendo mostrar é o seguinte Rapaziada Eu posso vir aqui ó Deixa eu ativar a gravity Será que eu corto o chifre não aqui? Não é Eu corto um pedacinho Tiro uma lasca ó Mas eu pego Fico segurando E por exemplo Eu quero mandar em qualquer lugar do meu círculo Eu posso mandar lá ó É que ali tava na frente Mas tipo assim Tu consegue mais É Meio que prestar atenção em tudo Fazer tudo bonitinho E Rarrel Rarrels Nossa mano Eu tô vendo que vai ser o torro Pra mim conseguir O pai e o pai e o pai E essa maestro Vai ter que ser indo nos boss Assim mesmo hein mano Se fosse estilo de luta Uma loguinha ajuda Porque mano O loguinha tu coloca loguinha No estilo de luta E vai embora Acho que eu vou ver ali De ir atrás do smoke Porque o smoke Cês tão ligado né O bichinho é É encrespado mano O bichinho é Vai tá lá pra nós E vai derrota ele Pumba lá pumba mano É um negócio doido Vai ficar faltando só o Gamma Rush E o teletransporte Daí Só que aí o negócio É de outro nível Será que eu consigo Ele montar tudo na porrada É Aí o esquema É embaçante hein mano Tem que ser nos boss Rapaziada Nossa eu tava com o haki desativado Nossa vai ser gostoso mano Toma Já vi com o Dovsk Toma Sai fora Toma Agora já toma um desse E smoke Chegou seu fim Nossa ele coisou na hora Morreu Nossa peguei mais trim 158 Minha próxima habilidade Porque mano Eu já não aguentava mais Deixa eu ver Será que eu consigo usar Não Tudo tem que tá Ué não é um ataque Faca de eco Eita Pereula É um ataque sim mano Nossa senhora Toma ele Toma ele Toma ele Toma ele Muito doida Muito doida véi Ó Nossa senhora Pazinho do céu Mano Cê tá doido Nossa mano Que negócio é absurdo Meu mano Que negócio Mano Que negócio lobado 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 Não tô tankando não Mano Não tô tankando não Tá maluco Caramba Mano Rapaziadinha Nem botava fé Disso aqui mano Pegamos o dragon trident Também né Que cara Nem cheguei a testar Deixa eu ver o negócio É que tem coisa que a gente não usa né Ó Bonitão hein mano Deixa eu Deixa eu dar uma Ver a animação aqui Nossa é bem lentinho Não pera aí Que não tá pegando Porque Tá dando 340 e pouco De dano Sua primeira habilidade É com 150 É Eu teria que fazer Muita coisa aí Pra correr esse chão Mas mano Tô com a control Eu preciso muito Papo Porque ela Mano Requer muita maestria Eu vou ter que ficar Ralando 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 Eu vou deixar Pra um próximo vídeo Isso mostrar Ela 100% Completinha pra vocês E mano Família É isso Mais um videozão top 2 milhões de botes Feliz pra caramba Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostou Like pra fortalecer a firma Se inscreve no canal Tamo junto Até o próximo vídeo É nóis Valeu Tchau E volta